Outra vez nasce o sol Outra vez dorme a lua Outra vez você me contou Mais uma mentira sua E diz que vai ficar tudo bem Ninguém me entende Como pode viver assim Sentir, gostar, amar E depois colocar um fim Música Agora sim Só não volte para mim Outra vez Outra vez Outra vez Música 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 Música